Nós sentimos muito, dona Merenciana, e a senhora nos desculpe se nós viemos aqui incomodá-la. Nós só queríamos deixar nossas... nossos pêsames. Em nome do meu pai também, principalmente no nome dele. Ele sentiu muito o que aconteceu de verdade. Ele mandou todo mundo à fazenda acompanhar o cortejo. Ele só não foi... A senhora sabe por quê? Que o pai é um homem de sorte. Por ter um casal de fio, bonito que nem vocês. Obrigada. Vocês agradecem ao pai de vocês. Pela atenção dele. E a vocês também. Dona Merenciana, eu queria pedir desculpas... ...pelaquelas minhas loucuras. Às vezes a gente faz as coisas sem pensar. Chega mais perto, né? Vem até aqui, filho. Você senta. Senta você também, filho. Você é um rapagão bonito, Neko. Eu queria que você soubesse... ...que eu admiro muito você. Obrigado, Dona Merenciana. Pode até parecer uma maluquice. Uma farta de bom senso que eu vou fazer. Mas também pode ser minha última vontade. Pelo amor de Deus, não fale uma coisa dessas. Vem dar a tua mão, filha. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui pra frente. Por isso eu queria que vocês soubessem. Que vocês tenham a minha bênção. Se esse amor de vocês... ...for o grande que nem parece. Nada vai impedir que vocês se case um dia. Eu só quero que seja... ...como uma das leis de Deus. Para que Ele... ...abençoe vocês com muitos fios. É o que eu quero, filha. Se meu menino tivesse vingado... Eu queria que Ele fosse assim... ...que nem você, Neko. Porque ninguém pode dizer... ...que você não seja um homem forte... ...justo... ...honesto... ...e corajoso. Que tem caráter. Mas que acima de tudo... ...tem bom coração. A mãe de vocês... ...se fosse viva... ...mai ia ter muito orgulho de você. E você também, Mariquinha. E vocês não me levam a amar. Mas vocês não se parecem nada com o vosso pai. Nosso pai está mudando, Dona Emerson. Por causa das coisas que o Neko tem dito a ele. Eu faço o voto que ele mude mesmo.